Eu te amo, eu não posso negar, também sofri, eu não posso mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Ai, eu queria viver sem você, superei eu todo o que eu tinha Agora tô livre e vou ter na pista, sim o som do eu não vou rodar Agora tudo vai ver o que eu souzer, vou te ensinar como se importar pra fure Desde que final da ponte uma forma do meu poder Desde que final da ponte uma forma do meu poder Desde que final da ponte uma forma do meu poder Desde que final da ponte uma forma do meu poder Seu índio bocado Deus me grita o amor O amor Deus me grita o amor Deus me grita o amor Deus me grita o amor O amor Deus me grita o amor O amor Cês tão preparados? Com vocês o GG da Bahia Gritinho de Gênesis Mais do céu Mais do céu Mais do céu Mais do céu No cinema não dá pra ligar E tá sabendo não dá pra mentir Para de ser boba que eu te quero Bem aqui Você também vai ficar sozinha Enquanto o marco Carlinhos e o barra na pista Os filhos é mais uma vez se voltar Só brincadeira que tudo dá ver Quando eu vou te dar É que o barra é querer Quero te dançar, vai! Quero te dançar, vai! Eu danço em videndo a corda Sul e o barra é doido Eu danço em videndo a corda Sul e o barra é doido Eu danço em videndo a corda sul E eu danço em videndo a Paume É que o barra é doido Eu danço em videndo a corda sul Por que o amor está me buscando E a mil e o seu coração E o meu marido está se rindo O meu marido está se rindo